O pacote anti-armas e o chamado pacote pró-democracia são os temas da minha conversa de hoje com o jurista e presidente do IBDAT, doutor Kiyoshi Arada. Olá, doutor Kiyoshi, um prazer recebê-lo aqui nesse espaço do NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Doutor Kiyoshi começava falando aí sobre o decreto desarmamentista que quer reduzir o número de armas de fogo no país. A gente sabe que o registro de cartos disparou nos últimos anos e algumas dessas armas foram parar aí nas mãos de organizações criminosas. Entre os destaques do decreto estão a restrição de calibres, como a pistola 9 milímetros, e a limitação aí de horários para o funcionamento dos clubes de tiros. E acompanhamos essa onda aí armamentista que começou aí com o governo Bolsonaro, sendo questionada no Supremo Tribunal Federal, justamente por causa do Estatuto do Desarmamento. Faz sentido então, doutor Kiyoshi, reduzir a oferta de armas no país? Olha, Viviane, cada governo quer implementar uma política de armamento ou desarmamento, né? Só que nenhum nem outro governo fez uma estatística pra ver se, com aumento da arma, a criminalidade reduziu ou cresceu. E com a diminuição da arma, a criminalidade reduziu ou cresceu. Ninguém faz isso. Fizeram uma questão de gosto, questão de filosofia. Eu quero todo mundo armado até os dentes e outro não quer ninguém armado. Então, o Lula nem faz a distinção entre o cidadão que reside na cidade, né? Que pode ter o auxílio da polícia em alguns minutos, com algum, alguém que está lá na zona rural, distante quilômetros do centro policial e que precisa, evidentemente, de arma de grosso calibre em quantidade suficiente para repelir as invasões, né? Então, então, tem que ser, tem que haver um critério, né? Agora, não é que nem na época do Bolsonaro, que cada um tinha dois partes de arma, né? Como se a sujeito fosse atirar com as duas mãos, né? Parece um Durango Kid, né? Agora, a redução foi drástica, né? A redução de munição e redução de número de armas, né? Mas isso, me parece que não tem correlação com a conjuntura, quer dizer, cresceu a criminalidade em função das armas ou não. Agora, há quem diga que isso é um passo para uma ditadura, porque se você examinar as ditaduras no mundo inteiro, começou exatamente com o desarmamento da população civil, né? Então, e depois vem um golpe, né? Bom, isso é uma conjuntura, apenas. Mas a grande verdade é que não há um respaldo fático para justificar esse aumento ou diminuição, né? Isso que eu estou dizendo. Dr. Piochi, além aí do decreto de armas, foi apresentado um pacote chamado aí de pró-democracia, que endurece aí penas para crimes contra autoridades e o Estado Democrático de Direito. E a gente viu o caso do ministro Alexandre de Moraes, que sofreu aí uma agressão no aeroporto de Roma, junto com a família dele, né? O Código Penal já não prevê punição suficiente? É necessária mesmo essa proteção às autoridades, doutor Piochi? É lógico, Guilherme, não tem que mexer no assunto. Parece até, repetindo a frase de um governante da Idade Média, né? Eu quero implantar democracia a ferro e fogo, né? Quer dizer, é muito exagero. Todo crime praticado, em última análise, é um crime contra o Estado Democrático de Direito, porque no Estado Democrático de Direito não pode haver roubo, não pode haver furto, não pode haver assassinato, entendeu? Então, eu acho que é um exagero isso daí, entendeu? Isso tem uma conotação, assim, para intimidar a população a não atacarem as autoridades constituídas, né? Doutor, que eu acho que uma das questões do pacote anticrime é apreender armas de cidadãos que estejam envolvidos aí em ações contra o Estado Democrático de Direito, por exemplo, aí, apreender armas de quem participou aí dos atos de 8 de janeiro. Na invasão de 8 de janeiro, não houve apreensão de armas, ninguém entrou lá armado, né? Simplesmente, eles foram presos porque estavam lá, e alguns estavam lá de gaiato, né? Não tinha nenhuma posição ideológica pró ou contra o governo, foram lá na onda, né? Achou interessante fazer uma manifestação, então foi lá e acabou sendo preso, né? Doutor, que eu acho, falando ainda sobre violência, vamos falar do caso Marielle, né? Houve uma movimentação no caso com a delação do Elcio de Queiroz e a prisão de mais um envolvido aí no assassinato da vereadora. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, veio a público aí para falar sobre as investigações da Polícia Federal. Na sua opinião, cabia mesmo ao ministro falar sobre o trabalho da Polícia Federal? Não, ele, teoricamente, ele é o chefe da Polícia Federal, porque o diretor-geral da Polícia Federal está subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, então ele pode falar. Só que é esquisito, né? Ele comparou a delação premiada a uma faca de dois gumes, né? Serve tanto para cortar o churrasco, como também para assassinar a pessoa. Esse é o óbvio, né? O interessante é que o PT, que criou essa delação premiada, foi a Dilma que sancionou a lei de delação premiada, a delação é boa, enquanto estão, por causa da delação, prendendo os adversários do PT. Agora, quando se volta contra os petistas, como era no caso do Lava Jato, prendendo os larapes do PT, a delação premiada não presta, entendeu? Então, ela não serve. Quer dizer, isso é um... Tem que ter uma posição, né? Ou você defende ou você condena, né? Doutor, que eu acho, mudando agora de assunto, vamos falar sobre a reforma tributária, o secretário extraordinário para reforma, o API, classifica aí essa segunda parte como de justiça tributária, a segunda parte aí, se referindo à reforma do imposto de renda e a tributação da folha de salários. É isso mesmo, doutor Kiocha, essa segunda parte? Segunda parte, bom, retirar a tributação na folha, eu sou favorável, porque isso daí encarece bastante o custo operacional da empresa, né? Aqueles 20% lá, no fim, acaba virando 40, né? Então, é... Mas aí teria que encontrar um substitutivo, que no meu entender, poderia ser o tipo IPMF, limitado, com alíquota bem baixinha, só para suprir os recursos financeiros, em razão da abolição da tributação previdenciária, né? Agora, taxar o lucro e dividendos, eu acho isso daí um absurdo, isso é um retrocesso, né? Então, é uma conquista de 95, né? Que veio isentar a tributação dos dividendos e, em contrapartida, criou o quê? Criou a contribuição social dos lucros líquidos, sobre lucro líquidos e o adicional do imposto de renda. Agora, eles querem reintroduzir a tributação dos lucros sem abolir as duas tributações que vieram para compensar a supressão da tributação sobre os dividendos. Isso é um absurdo. Doutor Kiocha, o senhor acha que tem força essa proposta para passar no Congresso hoje? Na primeira tentativa, que eu, sob o comando do Arthur Lira, o relator do projeto, fez aprovar na calada da noite, né? Porque lá, ele fez a emenda de madrugada e na manhã seguinte colocou em votação. Deputados votaram sem saber o que estava votando. Então, foi parar no Senado e o Senado falou nada disso. Isso daqui precisa ser reestudado, tá, 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 e engavetou o projeto, né? Agora, não sei se o governo quer desenterrar aquele projeto e conversando com o presidente do Senado ou quer mandar um outro projeto de lei nesse sentido. Mas, em todo caso, vai ser um desastre. Então, nós vamos ver, vamos ressuscitar aquela passagem histórica muito ruim do passado em que todo mundo promovia distribuição disfarçada do lucro. Como o lucro era taxado, então, ele distribuía de forma disfarçada. Naquela época, ainda havia fiscalização in loco, fiscalização física dos agentes. Hoje, a fiscalização é feita tudo via online. Não há mais o agente suficiente para andar de empresa em empresa e fazer o levantamento. Então, se houver distribuição disfarçada de lucro, a fazenda vai ter uma dificuldade terrível para detectar essa sonegação. Doutor Kiyoshi, a gente teve aí, começa a avaliar agora no dia 1º de agosto, a isenção do imposto para importados de até 50 dólares para todos, não só para pessoas físicas. E o varejo ficou surpreso aí com a decisão e avisou que haverá fechamento de lojas e desemprego. Parece que o Haddad ouviu aí a primeira-dama, Janja, que ficou preocupada com a taxação das blusinhas da Shein, não é, doutor Kiyoshi? Taxar aí, isentar aí a taxação até 50 dólares vai prejudicar realmente o varejo? Sim. Olha, é que é o seguinte, o governo fala muito em justiça fiscal. Não há uma injustiça tão grande quanto essas isenções casuísticas ou os incentivos fiscais direcionados. Porque se você deixa de pagar, e eu pago em dobro, quem está fora desse benefício acaba pagando por aqueles que estão contemplados pelo benefício. Porque a questão é matemática. Se você deixa de pagar aqui, você tem que aumentar lá. Não tem segredo. Então, não é porque alguém deixou de pagar, é que a necessidade pública, em termos de serviço público, diminuiu. Então, vai continuar igual. Então, para fechar a conta, aqueles que estão fora do benefício têm que pagar mais. Então, por isso que eu venho combatendo sistematicamente esses incentivos fiscais direcionados. que nós estamos perdendo anualmente 350 bilhões de arrecadação por conta desses incentivos fiscais. E hoje, é fácil encomendar um incentivo, uma isenção, porque você convence uma pessoa só. É medida provisória. O empresário chega lá e fala, olha, presidente, eu estou cansado de pagar esse imposto, eu não quero pagar mais, e dá um jeito aí. Entendeu? Isso é muito ruim. Doutor, que eu achei... No segundo semestre, agora também, ficou o projeto de lei que recria o voto de qualidade do CARP, o Conselho de Administração de Recursos Fiscais. E o governo acredita que não exista regime fiscal sustentável sem a volta do voto de qualidade. Já não tinha sido decidido que, em caso de empate entre Receita Federal e contribuinte, a decisão sempre seria favorável ao contribuinte? Tem necessidade de mudança, doutor Piocho? Ou só é mais um desespero por arrecadação? É, desespero por arrecadação, porque assim que o Lula tomou posse, ele mandou uma medida provisória revogando essa legislação que dá ganho de causa ao contribuinte no caso de empate, em dúbio para o reto. Então, essa medida provisória está para caducar. Então, o que eles fizeram? Estavam represando o julgamento no CARF exatamente para aguardar um momento de promulgação da nova lei que restabelece o sistema antigo, em que o fisco, que é dono do processo administrativo, ele provoca o empate e ele próprio desemparta. Entendeu? Isso é o fim da picada. Isso não existe. Então, isso é um presente que o Lula trouxe. E essa declaração de que é preciso restabelecer esse voto de qualidade da fazenda para propiciar uma arrecadação razoável é uma confissão, confissão de que o órgão paritário, que tem contribuinte e tem fazenda, o CARF, e no São Paulo temos TIT, é um órgão parcial. Doutrinariamente, não deveria ser, porque é um órgão judicante. Olha, quem julga não pode ter parcialidade. Ainda que haja representante do fisco lá no CARF, uma vez investido na função de julgar, eles passam a ser imparciais, e eles passam a não mais obedecer as instruções normativas da Receita Federal, porque são autônomos e independentes. Entendeu? Mas, lamentavelmente, nesse governo, está alimentando a tese de que representando a fazenda, sempre tem que julgar para a fazenda. Isso está errado. Então, é melhor desmanchar o colegiado. Para que tem colegiado? Doutor, antes de terminar, queria ouvir a sua opinião sobre a recondução de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República. O mandato dele termina agora em setembro. Tecnicamente, é possível. Não há proibição constitucional de recondução por duas vezes, três vezes, quatro vezes, etc. Mas, politicamente, não é aconselhável. Mesmo porque essa possibilidade de recondução faz com que o Procurador-Geral da República dance conforme o ritmo da música. Então, ele vai tomando atitudes que agradam o governo, na perspectiva de ser reconduzido. Então, isso é muito ruim. Sem dúvida. Doutor, eu acho que o nosso tempo terminou. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui no NGT Notícias. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o jurista e presidente do IPEDAFT, doutor Kiocha Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais. Legenda Adriana Zanotto